Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos a Toward Survival! E Gamers, este jogo levou agora um update para poder jogar o modo co-op, o modo multijogador e este jogo ainda está em excesso antecipado. E Toward Survival passa-se numa ilha infestada de zombies, onde sobreviventes unem as suas habilidades para explorar os recantos sombrios, saquear recursos e construir uma base fortificada e a cada passo a esperança e o perigo se entrelaçam. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave então de Toward Survival! Se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, vai ajudar realmente muito e se tiveres interesse no jogo, vê-lo na Steam! Sem mais demoras Gamers, vamos lá ver então como é que está Toward Survival! Vamos a isso Gamers! Bem, e nós somos colocados diretamente na ação! Não nos há qualquer introdução sobre nada! E nós temos então algumas habilidades, temos habilidades para armas, neste caso vamos ter uma que vai nos dar mais 30% de dano corpo a corpo, que eu penso que seja a melhor coisa que nós podemos investir, porque eu não sei o quanto a escassidade de munições vai haver, esta dá-nos 30% mais velocidade de troca de arma e o resto está bloqueado, que depois temos para a nossa saúde, mais 20% de saúde e mais 20% de resistência à pombo, o que vai ser útil para sobrevivermos. Temos algo que vai ajudar a nossa furtividade, mais 20% de furtividade e por último temos este aqui que eu penso que seja para o sistema de criação e o primeiro tem a ver com o tamanho do inventário. Por isso eu vou desbloquear em primeiro o dano de corpo a corpo e depois o que é que vamos ter? velocidade extra de recarga das armas de fogo a fogo e também o dano de armas, mas eu penso que não possa desbloquear mais nenhuma. E no nosso inventário não temos rigorosamente nada a não ser o que está equipado, criação, bem penso que não possa fazer nada porque ainda não avancei no jogo, o nosso mapa que sinceramente ainda parece ser um bom tamanho de mapa para uma ilha e as missões que iremos ter, que a primeira vai ser encontrar uma arma que vai nos dar dinheiro e experiência, as nossas habilidades que já vimos, a nossa personagem, a força, agilidade, inteligência e durabilidade, o nosso nível e claro aqui estão atributos diários e estatísticas que podemos ver e por último informações. Por agora vamos lá completar o nosso objectivo então que também vai ter imensas coisas que nós temos aqui dentro. Agora como é que eu posso já utilizar a minha arma? Bem é carregar aqui na tecla 4 e temos logo então o machado que podemos usar. Outra coisa, se eu vier aqui a gerenciar parece que eu posso melhorar o espaço do meu depósito para mais 15 pontos de espaço. Claro que eu vou precisar de sucata e também de tábuas de madeira o que no momento nós ainda não temos. O primeiro objectivo é coletar 30 toras de madeira e vejam a vida selvagem com abundância. Ainda bem que elas não são zombies que não me apetece nada comer carne podre. Por que é que estás a olhar para cima? Será que eu estou a partir isto? É que eu não vejo resultados. Ah ok, 9 horas, 9 folhas e afinal de contas sempre há resultado. Anda cá animal. E ah, matar os animais com machado corpo a corpo não vai ser muito útil. E será que vai haver a criação de arcos? Até o momento eu só vejo ali armas de fogo mas não quer dizer que nós só vamos ter armas de fogo. Mas anda cá, anda cá. Anda cá. Dá-me cá esse cu suculento. Eu sou mais rápido que tu. Tuma. Anda cá. Tuma. Oh credo, o gajo é resistente agora. Oh, isso mesmo. Vai para um sítio onde não podes realmente fugir. E credo, mas quantas pancadas é que tu precisas nesse lombo gordo que é para poder comer? Hã? Ah, não precisa. Oh, agora estava a ver que não podia saqueá-lo. Não, posso saqueá-lo. Vai ter cor cru e vai ter bife cru que vai dar mais 10 de fome. Neste caso, satisfazer a nossa fome por mais 10, mas vai-nos dar mais 10 de sede e o couro posso vendê-lo ou provavelmente irei poder utilizar para outras coisas qualquer. Agora vamos continuar então a cortar as árvores. Esse é que é o objetivo principal. E não nos faltam 12 árvores. E parece também que está ali um arbusto. Talvez que eu possa agarrar também para me alimentar. Ei, está feito. Temos então a nossa experiência, a nossa madeira. Agora vamos colecionar aqui algumas vagas e também podemos apanhar aqui algumas pedras que vamos encontrando. Primeiro objetivo após colecionar tanta madeira vai ser construir uma oficina. Que é só mesmo... Ok, construir. Não fazemos mais nada. Não temos de estar aqui a martelar nem nada disso. Ela constrói-se automática, o que acaba por dar jeito. E vamos lá pegar então isto. O que é que eu posso... Ah, posso sempre criar um arco. Isso é o que me interessa. Por isso, o que é que eu preciso para criar um arco? Bem, alguma madeira e alguma corda que eu acho que nós temos... Alguma madeira que nos foi dada? Ah, tem que carregar e trabalhar, não é? Não posso esperar que isto se construa sozinho. Afinal de contas, eu tenho que fazer ali uns gestos repetidos com a mão que é para fingir que eu não estou a gostar dos colhões, não é? Porque é para vencermos um arco. Só claro, a construir o arco eu vou ter que criar também flechas. O que é que é preciso para criar estas flechas? Não sei, não sei, não sei. Bem, se é que dá para criar flechas... Bem, temos flechas de madeira, que só precisa de tora de madeira e que demora 5 segundos a criar. Flechas de ferro, como precisamos da secata. Flechas de fogo e flecha explosiva. Antes de eu criar já as flechas, que eu vou precisar, caço um cervo. Bem, eu já fiz isso há algum tempo. E nem sequer precisei do arco. Foi mesmo a machadada naquele lombo gordo. Mas antes de eu ir caçar um cervo com o meu arco, deixa-me cortar aqui mais umas madeiras, que é para eu ter madeira o suficiente para eu criar umas quantas flechas. E posso aumentar mais os pontos de habilidade? Vamos aumentar aqui a nossa furtividade 20% e depois há de ser mais 20%, se calhar até aos 80%, não sei. Agora, pontos de personagem. Eu não sei ao certo o que é que é pontos de personagem. Porque, na realidade, eu posso vir aqui, mas não me deixo aumentar nada destas coisas. Oh, credo, eu pus 301 flechas a dar. E ele está a construir 3 de cada vez. E ali onde eu tenho o menu das armas, podes ver o número aumentar. Agora vai de 29 e aumenta mais 3 para 32. Mas se eu ficar aqui o tempo todo a construir estas flechas, vai demorar por volta de 25 minutos para ele fazer todas. Claro que eu não vou estar aqui 25 minutos para ele criar estas flechas todas, mas se eu chegar assim umas 100 flechas, eu irei terminar. Porque eu não quero nada estar aqui durante 25 minutos. Para já eu não tenho o tempo para o fazer, porque eu tenho que ir trabalhar não tarde a nada. E por isso eu vou só até termos um bom número de 100 de flechas. Já, não dava para ter mais que 50 flechas. Ele continua ali a desfazer a madeira para fazer flechas, mas o personagem só pode carregar 50 flechas e... Falhei completamente falhado, credo. Só 40 pontos. Eu faço mais dano com o meu machado. Tenho noção disso. E... Tumba. Oh, não desperdiça aquela carne, então. Carne e couro. Não, isso vai dar imenso jeito. Não vale a pena estar a gastar isso e deixar para os corvos. Próximo objetivo. Construir uma fogueira que também vai ser aqui neste menu. O que eu estou admirando que seja, mas vai ser neste menu. Eu pensava que podia simplesmente construir. Objetivo concluído. Onde é que vamos colocar esta fogueira bem boa, que é para cozinhar aquela carne deliciosa? E vamos ter que cozinhar 5 bifezinhos. E temos uns quantos? Tenho 18 carnes cruz. Por isso, começa lá a criar esses bifes deliciosos. E para uma fogueira que está acesa, bem, está realmente muito escura. E agora, criar 10 tábuas de madeira. O que é que nós vamos construir? Algum abrigo para eu passar a noite? Criar as 10 tábuas ainda vai demorar um bocadinho. Porque... Ah não! Ah não! Construiu logo todas à primeira. Ah não! Construiu uma tábua. Apesar de eu claramente ter posto aqui que eu queria 10 tábuas, ele só construiu uma tábua. Deixa lá ver outra vez. 10! Certo? Certo! Penso eu. Vamos lá. Diz ali 10. Não me enganes outra vez. E só constrói uma de cada vez. Será que eu vou ter que construir uma a uma? Ah! Vou ter que construir uma a uma porque ele só conta uma delas. Isto vai ser interessante. Então e se eu fizer assim? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Será que já funciona? Ou vai construir só mesmo uma e para outra vez tudo? Ah! Agora acumulou as outras. Agora aparece cinco. Mas de qualquer maneira não está a construí-las. Vai-se lá entender. Também pode ser que o jogo não me deixe criar mais porque eu posso não ter a madeira suficiente. Só que claro, o jogo não informa quanta madeira é que eu tenho quando estou a construir. Simplesmente escolhemos o número que queremos construir. Eu não me lembrei disso. Mas pode ser literalmente o caso que tenha acontecido. Infelizmente só dá mesmo uma a uma o que demorou algum tempo. Ainda por cima tem que ir buscar a madeira. Porque aparentemente a madeira nunca dá para tudo. Agora pegamos estas recompensas. Construa um coletor de água. Eu acho que devia era dormir. Porque a minha cena de dormir não está lá muito boa. E aí eu posso aumentar isto. Mas não me interessa aumentar isso agora. O que me interessa mesmo era bater uma sorna. Mas calhar vou ter que construir também uma caserna para eu poder bater a tal sorna. Constrói lá isso. E aí não tenho pano suficiente. Vou ter que arranjar pano. O jogo quer que eu construa. Mas sem pano não vai ser possível. E temos mais um ponto de habilidade. Onde é que eu vou gastar esse ponto? Bem, mais furtividade não posso. Porque se calhar vou começar a precisar de dois pontos para desbloquear. E aqui mais dez também no inventário. O que vai dar jeito. E para pano preciso de folhas. Bem, eu tenho algumas folhas. E faltam-me cinco panos. Deixa lá ver se dá para construir cinco panos. E aí eu tenho cem folhas. Mas mesmo com cem folhas eu não consigo construir mais que um pano de cada vez. Não faz sentido. A parte engraçada é que eu não posso colocar a base como eu quero. Eu tenho que pôr cada macaco no seu galho. Ou seja, eu tenho que colocar exatamente onde o jogo quer e não onde eu quero. O que eu espero que seja algo que venha a ser diferente no futuro. Deixar-me construir à minha maneira. Isto mais parece aqueles guinhos do telemóvel. Que é, constrói aqui porque a gente diz que tens de construir aqui. Temos alguma sucata e agora vá até a cidade e encontre sucata. Então vamos lá até a cidade. Vamos já equipar o nosso arco. E daqui já se começa a ver então os zumbis a passearem à entrada da cidade. E aquela quase que vem na minha direção. Será que eu consigo lhe acertar com a flecha? Tumba! É pena não matar lá a primeira. Tumba! Headshot! Mesmo naquela cara feiosa. E está morta, gamers! Acho eu. Ok? Está-se a sentir bem? Ah, e posso agarrar as minhas flechas de volta. E o que é que ela tem? Munições, pedras, corda, dinheiro e pano. Ok, tem pano. Eu acho que ela não tem mais das minhas flechas. Não. Esta vai ser mesmo aqui em cima. Quer dizer que se ela começar a correr. Ela realmente vai chegar muito rápido até mim. Anda lá. Mais um. É isso mesmo. Não foi na cabeça. Mas está morta. E credo. Está a começar a ficar muito, muito escuro. E esta porca suja tem uma data de munições, gamers. Uau. Ficou o mesmo dia do nada. Anda lá. Sou professor. Oh, credo. Três flechas. E nenhuma delas foi na cara. Oh, sim. Marinho. Oh, caraças. Não, 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 não. Não. Yeah. Yeah. Ok. Está a chover? Vocês não têm medo da chuva? Hã? A tua cristo ainda vai abaixo. Por causa da chuva. Credo. Como é que isto é? Não é tiro. Ah, estou a dar. Estou a acertar na pedra. Por isso é que não é tiro na cabeça. Ok. Ok. Eu adoro jogar de arco. Mas eu estou curioso se vai ser possível ter alguma espécie de sniper. Já que nós temos arma de fogo. Não é? Eu quero é o mesmo sniper. Parece que o interrompe a-me no chão, caraças, com aquela cacetada. Lindo. Uou, uou, uou. Bem, estes zombies adoram fazer manobras super estranhas. Não sei se já repararam nisso. E credo, só aqui está mesmo cheio deles. Não sei se não tem que voltar à base para criar flechas novas para matar o resto dos zombies. Oh, credo, falhei. Oh, credo, são tantos. Vejam. Ataque, desvio. Ataque, desvio. Desvio. Ui. 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 Oh, que desvio magnífico. Toma. Toma, senhor empresário. Bem, o empresário era rijo. Vamos lá roubar a caja. Oh, obrigado pela água. Agora, onde é que eu vou arranjar a sucata? Bem, está aqui um ferro velho, não é? Aqui um carro. Será que eu posso simplesmente agarrar a sucata do carro? E não é que posso mesmo simplesmente agarrar a sucata do carro? Muito bem, porque vai dar imenso jeito até para criar flechas melhores. E provavelmente até para criar munições. E também temos uma parte eletrónica. Bem, já que não há aqui mais inimigos, deixa lá ver o que é que eu posso roubar a mais. Olha para a minha cozinha tão bonita e tão fofinha que está feita. Cozinha de nível 1. Sim, eu posso sempre melhorar elas ao vir aqui ao gerenciar. Mas nesse caso vou ter que escolher um trabalhador, o que nós ainda não temos ninguém que nos ajuda. E agora, um dormitório. Vou ter que partir mais madeira para construir um dormitório. Finalmente vou poder dormir. Que o meu sono está mesmo bastante em baixo. E todas as árvores estão longe daqui da minha base, credo. Ah, o meu dormitório está finalmente pronto. Quer dizer que eu já vou poder dormir descansado. E aquela rodinha lá em cima da água, da comida, eu penso que seja a água que nós estamos a acumular aqui. O que no momento não é muito. E agora aumenta a população do acampamento para dois. Mas provavelmente vou ter que encontrar alguém. Só que antes de o fazer eu tenho que dormir. Porque a minha personagem está mesmo cansada. E agora também está com fome. Por isso vamos comer aqui um atunzinho. Come a lata e tudo. Mais nada. E bebo uma quanta garrafa de água. E outra vez um atum. Credo, o atum não alimenta quase nada. A sério. Por isso, calhar mais vale a pena vir aqui. Mas olha o bife. Agora é o que eu estou a ver. Eu posso pôr os pontos de personagem aqui. Aumenta a velocidade da corrida. Aumenta a saúde total. Aumenta a inteligência. Aumenta a eficiência de troco e criação. E aumenta a resistência à fome, sede e cansaço. Saúde vai dar imenso jeito. Por isso vou pôr dois pontos. E a velocidade da corrida outros dois pontos. E também tenho mais um ponto de habilidade que eu vou aumentar só pelo simples não. A minha saúde. E vamos lá então buscar mais duas pessoas. Como é que eu vou convencer estas pessoas a juntarem-se a mim. Se eles têm uma base bem melhor que a minha. Com paredes a protegê-la e tudo. Como é que vai ser possível convencer alguém a desistir da boa vida para ir para uma porcaria de vida como a minha base. Estas são as pessoas que podemos recrutar. Um deles é este. Outro deles vai ser este gajo aqui. E os que têm o balãozinho são vendedores. Estes aqui eu ainda não falei para ver. Não, este deve ser um vendedor. E esta deve ser alguém que eu posso convidar. E também podemos ver o quanto é que eles valem a pena. Além do dinheiro, não é? O quanto é que ela consome. Eu gostava de ter bem lá uma mulher. Mas com o que ela consome, não obrigado. Estes dois aqui vão consumir muito menos. Se eu vier aqui ver as estatísticas. Este tem um consumo de resistência. Mas de alimentos não tem muito. De água não tem nada. E é o mesmo valor. Por isso vamos contratá-lo. E este aqui é exatamente quase a mesma coisa. Também não tem muito consumo. Só o de resistência e o de alimentos. Comparado com ela, bem, ela tem muito, muito mais. Mas não quer dizer que eu não a possa recortar os três. E construir o centro médico. Será que já vai começar pessoas a trabalhar? Que elas já estão aqui na minha base. Ainda não vi a ninguém a fazer rigorosamente nada. Não sei se dá para simplesmente gerenciar isto. E colocar aqui alguém. Deixa cá ver. Não. Este dá para melhorar. A cozinha é que eu acho. E agora posso escolher então um trabalhador. Pode ser o Lucas Ramírez. E acho que não há mais ninguém que eu possa pôr a trabalhar aqui. Não, pois não. Não. Ok. E agora construir uma garagem. Uma garagem para quê? Eu não tenho automóveis. Não tenho peças suficientes para nada. Vou ter que andar a arranjar mais umas quantas peças. Eu não posso criar nada disto para não. Um baú. E aí eu vou ter que arranjar três baterias de carro. Mais sucata. E mais partes eletrónicas. Isso quer dizer que eu vou ter que ir até à cidade. Mas antes de ir até à cidade. Eu vou ter que construir mais umas quantas flechas. Que eu já não tenho muitas flechas comigo. Agora já nem as flechas funcionam. E eu vou ter que mandar construir cento e tal delas. Trezentos delas. Simplesmente cria uma. E pronto. E é o máximo. Porque eu tenho madeira. Eu tenho 46 madeiras. E eu preciso de uma madeira. Para construir pelo menos três flechas. Por isso eu não sei. Porque é que raio de razão. É que umas vezes dá. Outras vezes não dá. Não faço a mínima ideia. Lá está. O jogo está em acesso antecipado. Mas porque é que trabalho umas vezes. E logo a seguir não vai trabalhar. Quando eu experienciei com outras coisas. Bem. 34 flechas. Vai ter que ser o suficiente por agora. E eu não sei que raio de zumbi é que é aquele. Mas eu estou curioso em eliminá-lo. Provavelmente ele é que me vai eliminar a mim. Que eu não sei o quanto é que esta coisa tem de saúde. Ok. Três flechadas. Foi o suficiente para o matar. Não tem assim tanta saúde. Como ele era tão grande. Eu pensava que ele ia ser muito mais poderoso. Mas não. Mas ele tem pólvora e calçado esportivo. É um trabalhador do McDonald's. Ou do Burger King. Também serve. Também serve. Eu preciso de mais tra... Isto é... Há um barril de cerveja. Acho eu. Acho que eles andavam aqui a fazer um barbecue. O Gamers. Eu acho que sim. Sem necessidade de consertar. Ok. Eu não queria consertar. Eu queria roubar. Não tem nada deste carro. Talvez é um carro que eu possa vir cá buscar. Mais tarde. Para pôr na garagem. Só que em termos de sucata bem. Eu não estou a ver mesmo muita coisa aqui. A não ser além de imensos zumbis. E até ao momento nenhum deles... Oh credo. Nenhum deles parece ter sucata no inventário. Eu também já não tenho muito espaço. Au. No inventário. Credo senhora professora. Morre. Oh credo. Está aqui outro. Oh são mais dois. Ui. 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 Tumba. Tumba. Oh senhora enfermeira. Você devia estar a proteger os pacientes. Não abater neles. Credo. E será que eu posso ver o que é que estes gajos têm no inventário agora? Oh caraças. Senhora gente. Eu é que estou a ser atacado. Senhora gente. Não vou ser devido me estar a defender a mim. Eu é que estou a ser aqui atacado por uma colugial. E tu vens atrás de mim. Ok. O que é que eu não posso levar? Não posso levar o carvão. E há. Esta também tem o carvão e o pano. O pano dava-me imenso jeito. Mas. E há. Vou deixar as flechas de ferro para trás. Porque o pano realmente vai fazer mais jeito. E há. Eu sei que bati na tua colega do McDonald's. Mas não quer dizer que agora é que tenhas que aparecer. É do nada. Eu acho que não vou encontrar muitas partes eletrónicas aqui. Nem baterias. A sucata tem arranjado nas pessoas. Mas nas casas em si não tem arranjado muita tralha. Não. Não. Aqui no bar. Bem. Mais sementes. Sementes de milho desta vez. O que eu não posso levar. Eu vou ter que me ver livre de alguma coisa. Mas o que? Lá à frente estou a ver um posto de combustível. Talvez aí tenha sorte em arranjar grandes partes eletrónicas. Ou até mesmo baterias e até sucata. E aqui tem uma de cada. Uma de cada não é muito. Mas também não preciso de muitas partes eletrónicas. Porque vai servir. O caminhão caído. Mas não tem nada. Não posso sequer mexer nele. E este carro parece que foi achatado por alguma coisa gorda e feia. E eu não estou a falar sequer de mim. Cá dentro existe alguma coisa? Ou já foi tudo roubado? E há... Não há cá nada infelizmente. E aqui atrás? Isto parece ser explosivo e radioativo. Não vou mexer ali. Como é óbvio. Só tenho mesmo é que ver os carros. Os carros no momento é o que interessa. Mas infelizmente nem todos os carros vão ter coisas para nós. E não há muito carro aqui. Ouça lá. Adoro a ti. Deixa lá estar no seu canto. E tu também senhor do McDonald's. Uh! A moto tinha duas baterias. Ok. Ok. Muito bom. Só falta mais alguma secata. E só falta mais alguma parte eletrónica. Não é preciso muita coisa. Ah! Esta não tem mais nada. Esta moto... Ok. Outra parte eletrónica. Só falta mesmo é juntar a secata necessária. Vai-te lá embora. Tem tudo gamers. Finalmente. Tenho tudo. Encontramos tudo o que é necessário. E mais um veículo que eu provavelmente irei poder juntar à minha oficina. Ou pelo menos eu espero que sim. E agora. Esta aqui. Tem alguma coisa que eu possa cá tirar? Não. Uh! Não. Não. Ui! Mais pontinhos de habilidade. Quer dizer que passei de nível gamers. Muito bem. Vocês tinham alguma coisa? Suas porcas sujas? Não. Não tinham nada. E a parte da frente do carro também não? Ou uma casota de um cão. Mas eu não sei se existe cá cá. Exato. Mais zombies. Ah ok. Não me interessam os zombies por agora. Uh! Espera lá aí. Ok. Ouve lá. Ipi. Vai-te embora. Algo que eu gostava que o jogo pudesse fazer. É eu não ter que estar sempre a mudar aqui a minha picareta. Simplesmente podia ter ali as duas ferramentas. E eu depois simplesmente carregava em qualquer botão para trocar entre elas. Infelizmente não é o caso. Mas eu tenho que ir mesmo ao inventário. Eu tenho que ir mesmo ao inventário e trocar elas se eu quiser estar a partir pedra ou a partir árvores. O que é mesmo pena. Facilitava muito mais o trabalho se não tivesse que ser. Garagem nível 1. Isto parece ser mais para reparar. Ou posso mesmo trazer para aqui carros. Próximo objetivo. Construir uma fazenda. Adivinhem. Não tenho tábuas que cheguem. Vou ter que arranjar mais tábuas. E ao falar em tábuas também estou a dizer que vou ter que arranjar mais madeira. Infelizmente o que eu tenho aqui guardado não vai contar para a missão. Agora aparece 10. Vou precisar de 3 sucatas. Tirei que abrir isto outra vez para sacar da sucata. Para contar como eu tenho sucata. Não dá para arrumar e simplesmente deixar utilizar o que eu tenho arrumado. Tenho que ter mesmo nos meus bolsos para poder criar as coisas na minha própria base. O que eu tenho pena. Mas é a realidade do jogo. E o que é que eu vou ter que construir? A fazenda. Não tenho algumas sementes. Duas sementes. Ou o que é de batata. Ah que um erro engraçado. Eu tentei pegar a fogueira que eu tenho no chão. E encheu-me isto tudo de fogueiras. E eu nem sequer posso vendê-las. Que elas não valem rigorosamente nada. E nem sequer posso, bem, guardá-las no meu inventário. É um erro muito estranho, sinceramente. Que me aconteceu para aqui. Como podem estar a perceber. Eu não sei o que é que vou fazer agora. E isto está-me simplesmente. A consumir o inventário, gamers. E nem sequer posso largar nenhuma delas. Lindo. Vai ser hilariante. Sem dúvida nenhuma. Ok. Tenho a minha fazenda. Quer dizer que vou ter a minha própria comida. E isto quer dizer que vou ter que alimentar estes porcos. Não tenho que estar a apanhar comidas. Agora. É só carregar para usar. E simplesmente utilizar o que eu quiser. A batata. Homem. Não andei à porrada à horta. Não vale a pena. E a parte engraçada é que podemos ver a porcentagem de elas a crescer. Mas sim. Tenho tudo plantado. E agora o seguinte vai ser um espaço de lazer. Eu estava a ler laser. Laser bem. Não faria muito sentido. Mas lazer faz. Que é para toda a gente estar bastante divertida. Mas como eu tenho o jogo um bocado bugado. Eu não vou ter espaço no inventário para estar a fazer estas coisas no momento. Pois não. Será que se eu salvar e carregar isto resolve? Deixa cá. Criar um novo salvar. Salvar o jogo. E agora menu principal. Bem. Eu estou conseguindo ver livre de quase todas. Apesar de elas ainda estarem no meu inventário. Agora. A que realmente ficou suspensa foi esta. Tirando isso. Estas eu estou a conseguir retirar. Ou pelo menos assim eu espero. Não é? Já só fiquei uma com o inventário. Nada mau. Nada mau gamers. Mesmo nada. Nada mau. Agora eu tenho é que ir dormir. Porque eu estou realmente com muito. 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 Muito sono. Mas gamers. Eu vou ficar por aqui. Ain't so what a survival. O jogo de sobrevivência bem. Que é mais ou menos. O que eu quero dizer com isto é que. Pode ser um bocadinho divertido. Mas sinceramente é muito. Joguinho estilo telemóvel. A maneira de construir. A base. A maneira que as missões estão. Estraturadas. Parece ser muito simplificado. E eu não diria que o jogo é muito empolgante. A matar os zombies. E os cercos que existe aqui à nossa volta. É um jogo simples de sobrevivência. Se calhar com amigos. Talvez seja mais interessante. Mas tendo em conta que não existe. Grande desafio nos zombies. Talvez não seja assim. Tão realmente bom. Mas claro. O que é que tu achaste de The Water Survival? Achas que vale a pena tu jogares? Já ouviste falar dele? Ou estás a jogar o Assassin's Empathia? Eu gostaria mesmo imenso de saber. A tua opinião sobre o jogo. E claro. A tua opinião sobre o meu vídeo. Que tu acabaste de ver. E se gostaste do dito cujo vídeo. Deixa o teu like. Subscreve se fores aqui novo. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. E por isso Gamers. Continue a jogar.